Isso! Isso, garoto! Puxamos! Meu Deus, é um golaço! Não! Inacreditável! Fala! E aí, gurias, gurias, massa do YouTube, Guilherme Farolbin, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, que é a nossa série de rumo a estrelato, mano, é isso aí! Se você não tá inscrito no canal e conheceu agora, se inscreve aí, botãozinho vermelho, e não esquece de clicar no sininho, mano, pra você receber a notificação aí no seu celular e assistir de boa aí quando você acordar e tal, quando você chegar da escola. Clica aí no sininho pra receber os vídeos em primeira mão. Deixa o seu like, gurizada, vocês estão deixando a meta de likes aí acima de 3 mil, 4 mil likes, sem eu pedir metinha nenhuma, então vocês estão ajudando muito o canal aqui. Eu acho bacana, sim, porque se vocês curtiram o vídeo, realmente, vocês estão deixando o like e estão deixando o comentário, belezinha? Então, valoriza o trabalho aqui, que eu não tô falhando nenhum dia, mano. Todo dia no canal tem vídeo, cara. O Ed Master League, o Ed Rumo Estrelato, e nos fins de semana aí eu tô começando a trazer mais club, vamos esperar mais os empresários aí pra gente começar a fazer mais Ball Opens, e também depois vai começar aí uma série nas divisões, tá? E mais pra frente, ainda no ano que vem, vai começar uma série aí jogando com os inscritos, né? Essa vez vai ter jogando com os inscritos, né, mano? Vamos lá pro vídeo de hoje, então, que hoje tem jogo importante. Hoje tem jogo aqui contra o Porto, mano. A gente venceu o primeiro jogo no episódio passado, foi um jogaço. Meu Deus do céu, que jogo foi aquele, mano? Emocionante, emocionante. Foi o jogo contra o Barcelona e contra o Porto. Agora tem o Sampdor aqui. Faltam duas rodadas. Não, faltam três. 36, 37, 38. E faltam aqui o jogo da semifinal da Champions League. Eu não sei se a gente vai vencer. A gente venceu o primeiro jogo por 2x1. E agora a gente tá chegando já no final aqui dessa janela. Dessa janela, ó. Estamos chegando no final dessa temporada. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse episódio é que vocês curtiram muito. Deixa o cabelo vermelho pra representar aí esse esquema das decisões. Pelo menos aqui no Milan, tem gente que às vezes pediu pra eu pintar o cabelo de vermelho quando tiver no time vermelho, o de azul quando tiver no time azul. Mas tem muita gente que falou pra, mano, deixa o cabelo normal mesmo e deixa aí ver se a gente consegue nas decisões aí deixar o cabelo de outro jeito. Bom, vou colocar essa comemoração 13. A nossa 71 é a clássica aqui, ó. Quando a gente fizer algum gol aí importante. Então eu acho que eu vou deixar loiro hoje, beleza? A gente muda bastante, mas eu acho que é legal ficar variando aí. Deixar o cabelo vermelho realmente quando for a decisão aí. Que fica tipo como... Fica como uma superstição, né, velho? Bom, hoje a gente vai usar a chuteira do Ney, cara. Vamos usar a chuteira do Ney nesse episódio. Vamos ver se vai dar sorte pra gente. É uma característica nossa usar a meia aí na canela. Vocês falaram pra deixar assim, que é uma coisa que marcou também o jogador. E é isso aí. Bom, pra quem pergunta, lenda 7 minutos. Vamos que vamos. Vamos tentar vencer aqui esse jogo e se preparar pro porto aí, né? Bom, aí a nossa casa. San Siro, San Siro, San Siro. Estádio do Nino contra a Sampdoria. Se a gente vencer esse jogo, dependendo do que acontecer com o Napoli lá e com a Juve, a gente pode já colar aí na liderança ou até já ser líder, né? Então o objetivo aqui é fazer o nosso trabalho, que é vencer. Se os caras perderem e vacilarem, a gente pode ganhar esse título aqui do campeonato italiano. Que já estava jogando as traças, né? Estava jogando as traças. Mas agora pode voltar aqui. Olha o lançamento lá na frente. Vamos, André Silva! Vocês vêm falando, mano, tenta dar mais uns chapéus aí que na série do Flamengo, é, velho. Acho que é meio difícil, mano. Os caras são muito bons aqui, velho. Não é que nem o campeonato brasileiro, não, cara. Olha o vacilo dos caras. Vamos, vamos. Corte. Puxou. Olha o golaço na hora de chutar. O cara tomou a frente, mano. É, falta físico também, né? Físico falta bastante pra gente. Quando termina essa temporada, a gente vai focar em melhorar nossas habilidades, hein? A gente aprendeu muita coisa. Chute de distância. Aprendeu a jogar como ponta. Agora falta focar no chute, drible, físico. Olha os caras chegando. Tira essa bola daí. A bola vai sobrando ainda. O cara pode bater pro gol. O toque. Tirou! E é gol! Da Santória. Camisa 10, tirou e bateu no canto. Que golaço, velho. Sem chance nenhuma, cara. Para a Dona Rosa. Puxou. Que golaço, mano. Bateu no canto. Dona Roma não viu nem a cor da bola. 1x0 pro Sampdora. Jogando em casa, aqui na casa do Milan, mano. Você é louco. Boa pela ponta, hein? Não tá vindo pelo meio. Pode tocar. Isso, filho. Isso. Passamos. Olha o cruzamento. Vamos. Chega alguém de cabeça. Ninguém. Ninguém, cara. É especialidade nossa puxar pro fundo e cruzar. Isso. Isso, garoto. Puxamos. Meu Deus. O golaço. O golaço não. Inacreditável. Olha a defesa, Luiz. Olha a defesa. Todo esticado. Chute cruzado. No chão. A movimentação correta. O passe no tempo certo. Tudo bem ajustado. Isso é o gol de estibol. Inacreditável. Tiramos o jogador. Deixamos os dois no chão. Batemos no canto. O goleirão foi lá e buscou, mano. Você tá louco. Não tinha como, não, cara. Vamos entrar na área aqui pra tentar fazer o gol de cabeça, hein? Pode sobrar que é a gente. A bola vai vindo. Olha o toque de cabeça. Goleiro de novo. Inacreditável. Como pode isso? O goleiro foi buscar a bola. Não deixa a bola entrar nem ferrando, velho. Vamos de novo pra área, velho. Vamos lá. Vamos ver se esse goleiro é bom mesmo. Manda aqui, jovem. Primeiro pau. Isso. Lá vem a bola. O toque de cabeça. Goleiro de novo. Inacreditável. Mais uma vez. Chutou mais uma vez. Que defesa, Luiz. A gente pode estar perdendo o campeonato aqui, velho. Vamos lá, para, hein? Mais uma vez, cara. Manda aqui, jovem. Isso. Agora que eu quero vir pegar. Vamos, goleiro. Mais uma vez. Chuta essa bola. Ah, não, mano. Inacreditável. Vai ficar assim até amanhã, cara. Volta. Vamos fazer o gol. Meu Deus. O goleiro pegou de novo. Gol. 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 Inacreditável, mano. Meu Deus do céu. Conseguimos buscar o empate nos últimos segundos. Jair, Uxo. Vencemos o goleiro. E agora vai trofou. Vamos, torta o reto. Na explosão. Levamos para a ponta. Bateu. O goleiro pegou de novo. E inacreditável. O goleiro não acredita, mano. O goleiro ficou puto, mano. Que ele defendeu bem o jogo inteiro. Mas esse lanceu. Já passamos com uma bala grisada. Chutamos. O goleiro não pegou ainda, mano. Inacreditável, velho. Inacreditável esse goleiro, cara. Que que é isso, mano? Acabou, mano. Ó. Para a gente que estava perdendo, isso aqui foi uma vitória. O campeonato foi para o lixo aqui, velho. Já era. E o goleiro ganhou a nota do jogo aí. Lógico, né, mano. Defendeu três, quatro, cinco, escanteio nosso ali. A gente empatou. Vamos ver o Napoli aí. Ó. O Napoli venceu. E a Juventus perdeu. Isso significa que a gente está 76. É. O que aconteceu é que a gente perdeu. E tem quatro pontos atrás. E tem duas rodadas. São seis pontos. Se a Napoli vencer, ela é campeã. Bom, vamos de Champions League agora. E eu vou jogar... Olha aí, o Thiago Noglu contra o Firmino. Eu vou jogar de loiro mesmo, velho. Tomara que dê sorte aí para a gente. Ou não. Acho que é bom de vermelho, né, mano. Champions League, acho que é bom deixar vermelho, né. Olha esse estádio, mano. O Porto vem com o mosaico aí. Vamos lá. Milan e Porto, semifinal da Champions League. Vamos lá, mano. Chegou o momento. Se a gente quer marcar história na Europa, já começou agora. Com essa revolução que o Milan vem fazendo com esses jogadores mais novos. A gente faz parte dessa renovação. Tem alguns jogadores mais experientes, como o Bonucci aí e tal. Mas o resto do molecada, mano. Donnarum é moleque. A gente é moleque. Thiago Noglu é mais novo também. André Silva é mais novo. Time aí na casa dos 20 e poucos anos. Tem uns 22, tem uns que tem 20, tem uns que tem 19. Certo? Então é uma revolução aí que o Milan vem tentando. Como eu falei, mano. Daqui a uns 3 anos esse time vai estar voando. Se manter a base, os caras chegarem na época dos 25, 26 anos aí. Que é o auge aí basicamente de um jogador aí. Atinge o pico. E se manter esse auge aí, o Milan pode vir a ganhar vários e vários títulos aí na Champions League. Vamos lá contra o Porto. 2x1, olha aí o Sterling. Sterling no Porto. É isso aí, mano. Chegou a hora. Vamos lá, gurizada. 2x1, primeiro jogo. Lembrando que a gente tomar um gol aqui, eu não sei. A gente tá jogando na casa dos caras. Então, a gente tomou um gol lá. Vai ficar tudo empatado, eu acho. Tem que tomar cuidado no lançamento. Bonucci, dona uma. Olha o Firmino com essa camisa 4 aí, velho. Pendendo nada, velho. É um zagueiro no ataque. Vamos ajudar a zaga aqui, como sempre. Boa, boa, boa. Vamos, Thiago Anoglu. Não perde essa bola aí, não. Voltou. Isso. Ó, só emenda. Isso, garoto. O Porto vem pra cima desde o começo. Eles precisam fazer o gol. E a gente vai partir sempre no contra-ataque. E vamos levando. Olha o toque. André Silva voltou. Escanteio. O game escanteio, hein. Nossa chance, cara. É a nossa chance agora. É a nossa chance de fazer um gol aqui. Vamos no cruzamento. Vamos, velho. Cruzamento, Aronoglu. A bola vai vindo pra dentro. A goleirão pulou no terceiro andar, velho. Sobrou. Pode tocar. Toca aqui, velho. A bola vindo. Olha o toque. Vamos, André Silva. Goleirão pulou no terceiro andar, velho. Goleirão pulou no terceiro andar, velho. Força, velho. Olha o cabelo vermelho, velho. Ele recebe pelo lado direito. Dona Aronogluia, que de quem vai receber a bola, a movimentação facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. Tenho dito, tenho dito. Olha o toque. A gente recebeu ali do Thiago. Não, recebeu. Olha a triangulação. Olha o toquinho. Tiramos. Mano, André Silva meteu uma curva invocada ali, cara. Sem chance pro goleirão. Toma, velho. Só vamos, mano. 1x0 agora o Porto. Sei lá, velho. Vai precisar de fazer uns quantos? Dois, né? Dois pra empatar. A gente fez um gol aqui. Eu não sei quanto... Mano, tem que calcular isso aí direito. Nossa, que passo invocado. O Thiago Anogluia pode vir pela ponta. Um voltou. Olha a bola vindo pro André Silva. Ganhando escanteio. Ô, juizão. O cara terminou mesmo, velho. Tá nem aí. Não, chega. Ele ficou de cabeça. Bom, é só segurar o jogo agora, hein, mano. Que a gente pode chegar na final da Champions League logo na primeira temporada, hein. Isso pode ser inacreditável, velho. Stunny vem puxando todo mundo. Bateu ali do Naroma. Tava nela. Olha a bola por cima. Toque de cabeça do Naroma. É, se os caras fizerem dois, vai ficar três a três. Mas a gente... Ô, Dona Aroma. Como é que você faz isso? Mas aí a gente tem mais gols fora de casa, né? Olha o Toque. Vamos, André Silva. Ah, mandou mal demais, cara. Mano, essa dupla aqui... Binho, André Silva vai dar o que falar. Na verdade, Binho, André Silva e Thiago Andoglu, cara. Vamos, vamos. Isso, cara. Ó, na frente. Tinha uma rosta, ele não deu certo, não. Olha os caras vindo. Tá full ataque já. Já tiraram a bola no meio. Não, deixa passar não. Tô na Aroma. Vamos, 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 vamos. Esse cara não tem mais vagueiro. Bateu um desespero no Porto. Bateu desespero aquele desespero. Ó, já... O cara colocou a boba cara ali. A gente já tinha uma partida ali. Tiraram o Firmino, que não jogou muito bem. Mano, esse 1x0 foi da cartola, velho. Esse gol do André Silva com o passe nosso praticamente cebou a nossa classificação. Chuta pra frente, velho. Isso, dá um bicão. Olha os caras vindo. Dona Aroma. Os caras chegando. É gol. Tudo curto. No ponto ataque. Meu foco. Ajeitou. O cara bateu de primeira. Dona Aroma tentou ir, mas não conseguiu. 1x1. Não sei porque o Milan tá também dando full ataque, mano. A gente não precisa de estar no full ataque, não, cara. A gente já tá ganhando, já. Não entendo isso, velho. Só ataque já tava bom, já, mano. Só no ofensivo, né? Cruzamento. Vamos ajudar a zaga. A bola passou por todo mundo. Tira essa barada. Aêêêêêêê! Inacreditável o que aconteceu. Que vacilo. O cara chutou em cima do atacante. Ah, não, mano. Deus me livre Eu nem sei quanto que tá o jogo agora Tá o que aí? Tá 3x3? Vai acabar, mano A gente tá perdendo, mas vai acabar A bola toca Dá pra fora Quase a gente perde o jogo 2x1, vai pra prorrogação Ah não, mano Haja coração, cara Bora, Bubacar, tem que tomar cuidado Mano, o jogo tava a ganho, cara O jogo tava a ganho É isso aí, vai ser decidido Nos pênaltis, cara Deus me livre e guarde, cara Vamos lá, Donnarum É você, hein, mano Mais uma vez, decisão nos pênaltis Partiu, tá vindo, Donnarum Nossa senhora, onde o cara bateu essa bola? Vamos lá, man, vamos lá Suzu Os caras estão só na pancada, velho Bora, Donnarum Bora, Donnarum Bateu Tcharanooglu 96 de pênalti, mano Se tu não fizer esse gol, velho Partiu, Rakan Ah, Tcharanooglu Pelo amor de Deus, cara Chuta que nem homem, velho Olha essa cara, velho Serviu pra quem? 96 de pênalti Vamos, Donnarum Vamos, Donnarum Vamos, André Silva Enche o pé, mano Enche o pé Bateu Ai, complicou, velho A gente vai perder, velho Complicou Os caras não estão querendo fazer gol Partiu, jogador É gol Vamos lá, hein Fazer esse gol, jovem Boa Na hora da pressão Se não defender Acabou Partiu, Leru Pera Ah, Donnarum Meu Deus Que sangue frio Tá nas nossas mãos, cara Tá nas nossas mãos Ave Maria A gente é a última a bater o pênalti Meu Deus do céu Que tensão, velho Sério, eu tô tenso Vamos Se a gente errar esse pênalti Acabou tudo Vamos bater Na trave Não Inacreditável Não, 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 cara A gente perdeu o pênalti Não, 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 velho É, gurizada Não deu, velho Inacreditável Como terminou esse jogo, mano Bom, tá aí Perdemos nos pênaltis Eu errei o último pênalti Inacreditável, cara E o Bayern de Munique Venceu o Borussia Vai ser Porto E Bayern de Munique Na final Infelizmente A gente não conseguiu passar, cara O campeonato acabou pra nós Sabemos disso E já aceitamos É Não conseguimos, velho Chegamos aqui na metade Chegamos nas semifinais Perdemos pro Porto Nos pênaltis Era um jogo que a gente poderia ter vencido Bom, é isso aí Vamos pra mais um vídeo Pra mais um vídeo Pra mais um jogo, então Contra a Roma É isso aí, mano Olha Caramba, que desastre, mano A gente vai ter uma temporada inteira Pra trabalhar depois A gente chegou aqui no meio da temporada Vamos ter a temporada inteira Pra trabalhar no Milo aí Vem passando Segurou Girou A curva A goleirão pegou ainda, mano Inacreditável, cara Cruzamento ali no Thiago No Gloo Gol de cabeça A trave Mano, a bola não tá entrando não, cara Vamos levando Vamos levando o time inteiro, velho Vai levando Vai levando Chegou na ponta Deu aquela segurada Vai tocar Bote Boa, imóvel Vamos vencer Que tem duas rodadas ainda A gente ainda tem a chance De ganhar um título Nessa primeira passagem Eu queria Segurando A bola Segurando A bola Puxando A gente tocou E o goleirão Ficou vencido Passou Meu Deus Olha que defesa, mano É o irmão do Donaro Que tá ali Não sei se foi falta Aquilo ali, não Boa, boa Ganhamos Sai, sai, jovem Sai Olha o toque na frente Isso É só tocar no meio Boa, imóvel Nesse clássico Com a Roma A gente tá levando a melhor Eu falo Não é demérito A gente perder a título A gente chegou aqui No começo O time é novo ainda Olha o cara vacilando É louco Esse time Tem muito o que aprender Esse time do Milan Tem muito o que melhorar Não era essa temporada Não era a nossa, velho Se a gente chegasse na final A gente ia perder pro Bayern de Munique Do mesmo jeito, cara Ia ser muito difícil Não sei se a gente fizesse um milagre, velho Eu acho que a gente vai amadurecer Com o time evoluindo aí Eu acho que o time vai vir bem mais forte Ano que vem Com o Team Spirit melhor E vai buscar a Champions, mano Ano que vem A gente vai ter que buscar essa Champions, cara Primeira Champions que a gente disputou Chegamos na semifinal Vamos que vamos Bate pro gol daqui mesmo Eita Mas aí não vai ter Meio Lula aí O Alisson tá falando Mano, a gente tá mais forte aí Bola ajeitada Pode voltar Bate pro gol Na trave E olha Acusamento De Zeco Não sei como ele não fez esse gol Olha o passo embaixo Pode voltar Olha o gol, olha o gol, olha o gol Que defesa, Luiz Chutão lá pra frente Acusamento Toque Que bom Oh, goleirão Meu Deus Esse irmão do Donnarumma é meio ruim, velho Meio, né Pra não dizer que é Olha o lançamento, ó Isso aqui é precisão no pra No praça é bom, no praça, hein Vamos, Thiago Noglu Robinho Chutão lá pro ataque Olha o El Charay sozinho Tomar gol do El Charay Pego Aí A Donnarumma Como que é o primeiro nome dele, gargulizada? É A Mas esse A é alguma coisa, né, velho Vamos chamar ele Nossa, que toque é esse, velho É isso aí 2x0 pro Milan Em cima do Roma Bom Eu acho que a gente perdeu o campeonato Porque pelo jeito que tá aí A gente não conseguiu vencer A Roma perdeu aí Não sei se ela foi Caiu pra segunda divisão Não sei o que aconteceu ali Bom, a gente venceu Vamos ver aí Se O Napoli venceu Acabou Napoli venceu São campeões Da Liga italiana aí Campeonato italiano E cadê a Juventus? Cadê a Juventus? Nem vi a Juventus ali Juventus também venceu Então é isso aí, cara De fato O Napoli Mereceu A Napoli? A Napoli ou o Napoli, mano? Eu não lembro Mas enfim A gente ficou em segunda ali No nosso primeiro Primeiro campeonato aí A Juve ficou ali Ainda falta mais uma rodada Mas não tem como Bom, Team Cup se encerra E o Milan foi semifinalista Sim, a gente perdeu pra Juventus E perdemos pro Porto Na Champions League, né? Então agora Resta pra gente o que? Resta pra gente Fazer esse último jogo E aí partir Pra próxima temporada Agora começando a temporada Desde o comecinho Aqui no Milan E tentar Fazer com que esse time aqui Conquiste a Champions League A gente vai brigar, mano A gente vai ficar pelo menos Umas duas temporadas aqui A três Pra gente tentar fazer História no Milan E tentar trazer essa Champions aí Nem que a gente perca Duas Champions E ganhe pelo menos uma Mas a gente vai chegar lá, mano Muito obrigado, gurizada Deixa seu like aí embaixo E fortalece aí Porque A gente vai tentar Buscar aí na segunda temporada Um título com o Milan Por enquanto Nesse primeiro ano aqui Nada, velho A gente não ganhou Absolutamente nada Mas a gente vai ganhar, velho Tenho certeza Abração Fui Life is good